Gente, é o seguinte, hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, hoje eu fui na casa dos meus pais pra poder colocar aquele suporte, né, pra gente segurar no banheiro e tal, pro meu pai ter mais apoio, né, que eu tá se recuperando ainda e também colocar no quarto ou então na cozinha, só que a gente resolveu colocar no quarto pra poder tá apoiando, né. Então, aí aconteceu, gente, que eu tinha participado hoje de um sorteio, quando eu voltei na rua pra trocar um parafuso, que eu passei no local, quando eu cheguei lá, gente, eu fui sorteado, dá pra você, olha que coisa maravilhosa, eu fui sorteado e ganhei um prêmio, gente, comenta aí embaixo, vamos ver quem é que vai acertar, que no próximo vídeo eu vou tá mostrando o prêmio, eu ganhei um litigador, eu ganhei uma bicicleta, vou colocar algumas coisas, vamos ver quem é que vai acertar, tá bom? Eu ganhei uma saveira, eu ganhei uma TV de 50 polegadas, tá bom? Ou eu ganhei uma misteira? Vamos ver quem é que vai acertar, comenta aí embaixo pra ver quem é que vai acertar o que que eu ganhei e no próximo vídeo eu vou tá mostrando, tá bom? É bom demais ser sorteado. Forte abraço!